Olá, paz do Senhor Jesus! A partir de agora vamos conferir a segunda parte do documentário para cada tempo Deus tem um homem que passeia por todas as fases da vida do pastor presidente da IEADPE, o pastor Ailton José Alves. No episódio anterior falamos sobre como se deu a sua conversão e o envolvimento do jovem Ailton na obra do Senhor. Hoje vamos mostrar a influência do pastor José Leôncio em sua vida espiritual e também falaremos sobre como conheceu a querida irmã Judite Alves e o início da obra missionária na Argentina. Embarque comigo nessa história e seja edificado! O pastor José Leôncio era conhecido pela sua dedicação à obra de Deus, o seu amor também ao próximo e pelo seu temperamento pacificador. Para o pastor Ailton, o modelo de vida, o pastor José Leôncio é um referencial como pessoa, como cristão e como pastor. O pastor José Leôncio foi meu pai, meu sogro, um pai. Eu costumo dizer, o pastor José Leôncio chegou perto da perfeição que um homem pode chegar. Não chegou porque se ele chegasse, não poderia ser. Abraão era aquele homem, mas não era perfeito, né? Sim. Deus disse, anda na minha presença, Abraão, em ser perfeito. Mas eu entendo que quando Deus dizia que era perfeito, não significava que era sem falhas. Era humano, né? Mas uma das coisas que mais me impressionou, duas coisas me impressionaram. Pastor Leôncio me impressionava primeiro como esposo. Primeiro como crente, como um crente, como um membro da igreja. Segundo como esposo. Terceiro como pai. Como pai. Quarto como ministro do Senhor Jesus. Como ministro. E quinto como pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. Um homem de profundo amor. Porque o pastor Leôncio, desde o início, ele acostumava ir ao casamento com a família dele. O casamento de uma pessoa pobre. Como ele tinha sete filhos, ele repartia o prato em dois para que os filhos não pesassem para aquela família que era dos seus recursos limitados. Pastor Leôncio muitas vezes parou o carro, fez os filhos descerem do jipe que ele tinha e fazia subir mãezinhas velhinhas e levava em casa e depois vinha buscar os filhos. É apaixonado pelas ovelhas. Com o pastor Leôncio você aprendia a realmente amar as ovelhas. Ele sabia tirar os carrapichos das ovelhas também. Ele não se omitia quando tinha que tratar a ovelha, tirar os carrapichos que aquela ovelha tinha. Ele tirava e tirava mesmo. Então isso me impressionava muito. Me impressionava a vida de oração. Eu posso dizer ao senhor que havia dias que o pastor Leôncio andava mais de joelho do que em pé. Porque era aquele homem que quando eu saía com ele eu retornava à sua casa, ele com o paletó dobrado sobre o braço, ao invés de ele ir lá trocar de roupa, não, ele entrava no quarto, eu acompanhava ele, ele colocava o terno assim, tirava o sapato e dobrava o joelho. Às vezes ele dizia assim, senta na mesa, espera um pouquinho, não vai para casa agora não, para a gente conversar e vamos comer doce de figo com bolacha. Mas enquanto eu estava ali, eu pensava, ele esqueceu e foi dormir e quando eu chegava lá ele estava de joelho. Depois de uma hora de oração, aí ele vinha fazer o lanche dele e ia para lá. E muitas vezes, eu me lembro de uma ocasião que a irmã Maria telefonou para mim, eu estava no campo missionário, ela me mandou chamar, porque eu não tinha um telefone, na casa de uma irmã, a irmã me chamou e ela disse, olha, por seu sogro, agradeceu o pai. Disse, de sete dias da semana, cinco dias, ele passa de joelho, cinco noites, ele passa de joelho. Então, era um homem de muita intimidade, profunda comunhão com Deus e de oração. A Bíblia, ele sempre a tinha aberto sobre o banco que ele orava e passava toda a noite com Deus, orando e lendo a palavra para alimentar a igreja. Um pai, amigo, conselheiro, porque eu achava muito interessante que enquanto quem tem uma família grande, os filhos começavam um a discordar com o outro, queria brigar, ele levava os dois lá para o quarto, abria a Bíblia, lia para eles, dava uma doutrina, depois colocava os dois de joelho e ele orava com eles e saía de lá, o problema resolvido. Amém. Nunca, olha, o homem altamente, o marido altamente apaixonado pela esposa. Eu me lembro que quando ela faleceu, muitas vezes ele foi ao cemitério e ficava olhando o túmulo dela e dizia, esta mulher me ajudou muito. Era um homem admirável nisso aí também, o amor que ele tinha pela esposa, não é? E com a segunda também, depois que ele ficou viúvo, com a irmã Camélia, que foi a mulher que Deus deu a ele e ele demonstrava sempre esse amor, essa paixão também. De forma que era um homem admirável como crente, porque é um homem puro, um homem ajudador, amoroso e acredito que foi o homem daquele tempo. Como resultado dessa convivência com o pastor Leôncio, veio o relacionamento com a irmã Judite Alves. A aproximação entre as famílias ocorreu em um período delicado, mas havia um propósito traçado por Deus que seria entendido mais à frente. Judite, eu, como todo jovem, por um acidente na família, ela veio morar no bairro que eu morava. Eu não a conhecia, não a conhecia, eu conhecia só o pastor Leôncio, que era pastor Lucas. Onde ele chegava era pastor Lucas, né? Então eu conhecia, porque ele ia na congregação da Estudo, aniversário de coral, de campanha evangelizadora, ele é muito cheio da graça de Deus, é muito cheio da graça de Deus. Ele ministrava uma palavra assim, quando ministrava era um mover do espírito tremendo. E ele perdeu um filho de forma assim, trágica, ele era da marinha, e um jovem lá pegou a chave do carro do pai, bateu na bicicleta que ele ia para o quartel, e foi um acidente fatal, e o corpo veio aqui para a cavaleira, e a irmã Maria ficou sem condições de ficar na casa pelo estado de Nervo, ela já era muito doente, sofrida do coração naquele tempo. Então o pastor Leôncio optou por vender uma granjazinha que ele tinha, ia à casa e adquiria a casa do Jato de São Paulo. Foi quando ele veio. Quando ele veio morar lá, então eu comecei através do pastor Amaro Gomes, que se criou na casa dele quase, criou-se quase na casa dele, aí o pastor Amaro Gomes me levava para ajudar lá, eu fui quem lavei a casa com o pastor Amaro Gomes, e veio, e foi aí que eu conheci Judito pela primeira vez. Ela desceu do jipe com o pai e veio para casa, e quando chegou eu comecei a conversar, e ela era muito assim simpática para conversar com as pessoas, muito dada com as pessoas como ainda é, e começamos a nos conhecer, éramos jovens, mas em nenhum momento eu pensei em namorar com ela. A gente conversava, depois ela começou a falar comigo, estudava e precisava de umas ajudas em matemática, no segundo grau, e física, aí eu comecei a ensinar ela, aí foi quando começamos a nos aproximar, mas até aí nunca veio na minha cabeça de namorar e casar com ela. Não, a gente vivia, ela era muito simpática, muito amiga, conversava, todo mundo gostava de Judite, né? Porque de idoso, ela vinha da escola dominical, um ancião, um velhinho aqui no braço dela e outra aqui, entendeu? Era assim, é uma pessoa muito dada com, principalmente os idosos da igreja, E aconteceu que ela começou a congregar-se lá na congregação de Azulão, mas eu era vice, eu já era auxiliado de trabalho, mas eu olhava assim e naturalmente uma visão muito pura, sem nenhum interesse. Eu ensinava ela matemática, física, ela me ensinava sempre, ajudava em português, mas nós até aí éramos amigos e irmãos, não é isso? E eu gostava de conversar com ela, porque ela era muito assim simpática, muito tratável, né? Mas, sinceramente, Deus sabe que eu estou sendo veraz, mas nunca, assim, nasceu aquele interesse de casar com ela. E é um dia quando eu estou, ocorreu que um dia eu estou na plataforma onde formava o coral, e quando eu olho para a bancada das irmãs, ela estava sentada. E naquele momento ela vira e se olha para mim. Só que quando ela olha para mim, eu percebo que algo em mim mudou. E eu entendi de que ela também, porque eu fiz a leitura dos olhos dela e acredito que ela fez os meus. E eu olhei e foi ali que o amor nasceu, né? E um sentimento nasceu no coração. Mas o jovem Ailton precisava ter a certeza de que Deus estava na direção de tudo. Foi orar e o Senhor enviou a resposta. Mas aí foi diferente. E eu, como era um jovem, assim, temeroso, pensava muito na minha chamada e pensava em casar certo. Digo, meu Deus, me ajuda que eu case com a moça certa. Se tu vais me dar um ministério como tu tens do seu lado, me ajuda que eu case com a moça que tenha a chamada, a mesma chamada que eu tenho, que esteja disposta a sofrer pelo Evangelho e a te servir com fidelidade e ser a companheira que eu preciso para exercer esse ministério, né? Então, ora, um jovem crente que é compenetrado na Palavra de Deus, lê, que conhece a Palavra, que tem o temor de Deus, quer fazer a vontade de Deus, eu saí, saldei ela e saí. Mas eu saí, me permita dizer, chumbado, né? Fui para casa, orei, me deitei. No outro dia, me levantei cinco e meia da manhã, em jejum, e fui para o Pacheco orar. Aliás, na segunda-feira, eu fui para o Totó orar. Passei o dia em jejum lá, buscando a Deus, e perguntando a Deus se aquele sentimento que Ele tinha me dado era um sentimento dEle, ou era simplesmente a carne. Então, eu... Alguém ia me perguntar, ele trabalhava e como foi o círculo da oração? Porque o meu namoro com ela iniciou um pouco antes de eu começar a trabalhar no CERPRO. Aí, eu, na confiança de que Deus ia abrir a porta, e Deus abriu, eu ia... A partir daí, eu e ela começamos a orar para Deus abrir, né? Eu precisava casar. Eu sabia disso. Então, o que aconteceu foi que, na segunda, Deus não me respondeu nada. Porque eu tinha muito medo, irmão Rossano. Eu tinha muitos exemplos, já naquele tempo, na igreja, de pessoas que se casaram por profecia. E depois não deu certo. E houve grandes prejuízos, escândalos. Então, eu dizia, meu Deus, não permita, eu não vou permitir que pessoas interfiram nessa decisão, que é uma decisão muito minha. Que dessa decisão depende o meu futuro espiritual, ministerial, entendeu? Eu não posso negociar isso. Mas eu fui orar a Deus para que Deus, de certa forma, me falasse. Mas não disse nem a minha mãe, nem a ela mesma, eu disse. E nem disse que estava jejuando, nem disse para ela, fique jejuando, que eu estou chorando para ver se Deus conviva. Não. Eu olhei, eu senti, fui falar com Deus. Então, na terça-feira, eu fui a Jardim São Paulo, cedo, passei o dia em jejum, perguntando a Deus. E expondo a Ele a minha necessidade e a seriedade que era um casamento para mim. Na quarta-feira, eu vou para Pacheco, tudo a pé. Naquele tempo, eu andava tudo a pé porque não tinha passagem. Eu ia, os círculos da oração, tudo a pé. Então, eu fui para Pacheco a pé. Cheguei lá, me lembro, seis e meia da manhã. E me lembro muito bem que entrou um irmão, um senhor, um senhor já idoso, alto, e dobrou o joelho assim, três bancos depois de mim. E eu vi quando a irmã dirigente e a vice chegou. E quando eu estou orando, mais ou menos às dez da manhã, eu vi Deus falar comigo. E o senhor usou naquele tempo uma irmã que já está com o senhor, a irmã Sofia, e começou num cântico espiritual e disse assim, moço, tu que foste o primeiro que chegaste. Ora, tinha três pessoas, elas sabiam, disse assim, quero te dar a resposta que tu vens me pedindo. Aí disse assim, o sentimento que tu tens no coração não é teu, não é da tua carne, é a minha vontade. Disse assim, ela tem as qualidades que vai complementar o teu ministério para o grande trabalho que eu vou fazer contigo. Disse, será muito grande o teu ministério e ela será o complemento para que tu exerças este ministério para o qual eu te chamei. então, imagina, eu fiquei orando, continuei orando até a tarde, não tem pressa para sair da presença de Deus, né? E Deus disse que ia abrir as portas para mim, que eu confiasse nele, que ele ia abrir as portas, disse, deixa o teu futuro comigo, eu vou abrir as portas e vou resolver tudo. Mas é interessante que Deus nem se deu a entender que era uma mulher, não entender que era um casamento, não, o que tu traz na tua mente é a minha vontade. Porque ele sabia que eu queria uma coisa muito particular entre mim e Deus. Então, eu vim para casa, seguro já, e vou à casa dela. Aliás, encontrei ela na igreja no domingo seguinte. Aí eu disse, eu queria conversar com você. Na quinta-feira você vai ao ensaio, porque ela ainda estava cantando no cantando no coral de cavaleiro. e alguns dias ficava na congregação que era mais próxima. Aí ela disse, quinta-feira, eu disse, leve o seu irmão para a gente não ir só. Ela disse, tá bom. Aí eu fui com ela, quando retornei do ensaio com ela, aí falei, namoro ela dentro do ônibus. Interessante, o respeito era tão grande, aquela coisa que eu disse assim, a senhora quer casar comigo? É interessante, não é? A senhora quer casar comigo? Quer namorar comigo? Não casar, quer namorar comigo? Ela olhou para mim e disse assim, olha, eu vou falar com meu pai e minha mãe. Se eles acharem que eu devo namorar você, eu digo, tudo bem, você quer que eu vá falar com ele? Ela disse, é bom. Aí no domingo seguinte, eu chamei meu professor de escola dominical, irmão Timóteo, pai do evangelista André Timóteo. Aí ele disse, tu vai comigo, que eu muito acanhado, né? Ele disse, eu vou sim. Aí eu fui. Ele disse, olha, pastor, ele era evangelista, né? Aí eu disse, ele se chamava, não se chamava evangelista, pastor Leôncio, eu disse, eu estou gostando da sua filha e ela parece que gosta de mim também. E eu vim falar com o senhor para o senhor me dar a liberdade de vir aqui os dias que o senhor acha que eu devo vir. Aí ele disse, olha, como é filha, esse assunto é com Maria. Maria era delegada. Aí chamou, ela disse, você está gostando desse rapaz? Ela disse, estou. Ela disse, tudo bem, aí sente aí. Aí sentou, você está namorando, quer namorar, a tradição depende da vontade, eu sou obediente aos meus pais. Eu disse, não, minha filha, se você sente assim, tudo bem. Aí, ela já passou as normas, disse, o senhor só vai vir aqui na quarta-feira e no domingo depois do culto o senhor só tem direito de passar uma hora aqui depois do culto. Se chegar de nove e meia, fica até dez e meia, que a congregação era perto. Eu disse, tudo bem. Então, eu comecei a fracassar e aqui só vem se eu ou Lucas estiver, que ela chamava Lucas também. Só vem se eu ou Lucas estiver. Se eu, se estiver as irmãs dela, o irmão, o senhor não fica. Tá bom, tá certo. Eu nunca tive dificuldade de obedecer determinação, orientação, e fui. Mas foi interessante porque naquela noite, a irmã Maria e o pastor Leôncio, de oração, foram orar e quando ela se orar e no dia de manhã ela contou, depois ela contou a Judite, disse assim, mas Leôncio, esse rapaz veio tirar a nossa filha daqui. Ela disse, porque, disse, ontem à noite eu orei a Deus e apresentei, disse, Senhor, se é a tua vontade que se firme, que se concretize esse casamento, se não é a tua vontade, não deixa que a minha filha dê um passo errado. aí à noite o Senhor revelou à irmã Maria e eu casado com ela e dormindo num quarto da casa porque eu ia sair para o campo missionário. Interessante, eu pegava duas malas cheias de roupa, botava em cima da mesa e ela e o pastor Leôncio oravam por mim e por ela. E ela dizia, foi isso que esse rapaz veio fazer, vai levar a nossa filha para longe de nós. Mas nessa conversa com Judite antes de firmar mesmo, eu já perguntei a ela se ela tinha chamada de Deus, se ela estava disposta a ir onde Deus me mandasse, se ela estava disposta a sacrificar. Eu não tenho riqueza para lhe dar, sou um rapaz pobre, uma família pobre. Agora, se você está disposta a atender um chamado divino, perguntei a ela se alguma vez Deus tinha falado com ela, ela me contou. quando o meu marido ele veio, o jovem Ailton veio falar comigo, perguntou logo, você tem alguma chamada de Deus? Eu digo, eu penso que sim. Eu tinha 17 anos, ia fazer o vestibular para a medicina, ele disse, vem cá, para a medicina não vai dar não. eu não quero casar com a médica, eu quero, você pode até fazer outro curso, mas eu não vou esperar o que Deus tem para mim, não vai dar para você fazer medicina depois de fazer residência como você quer. Então, se você me ama, vá conversar com Deus. Eu digo, não precisa nem conversar com Deus, ou ia perder a bênção? De jeito nenhum. Eu digo, não precisa conversar com Deus não, eu faço outro curso. aí foi quando eu curtei o curso de letras, que foi mais prático, mais fácil, e casamos em seguida, né? Então, deu tudo certo para a glória de Deus. Fui privilegiado porque Judita era a filha que acompanhava o pai para todos os eventos, festas, porque a irmã Maria era muito doente naquele tempo. Então, se tinha um casamento, ela era convidada, era ela que entrava. Se tinha uma festa, assim, que tinha que ir a esposa, o pastor e mais alguém, ela ia. Então, de certa forma, Deus estava também formando ela como acompanhar o pastor, né? E foi aí que nós começamos a namorar, orar a Deus, consagrar a nossa vida, porque um ano, mais ou menos, namoro, eu comecei a trabalhar com a indenização de cá, do Cepro, foi que eu comprei as alianças. O pastor disse até assim, rapaz, você vai tirar minha filha logo, eu digo, eu não vim aqui para alisar seus bancos, eu quero casar. Aí, dois anos deu tempo para eu preparar as coisas, a casa, tudo, e ela fez o vestibular, passou, não é? Porque a Judite tem, é uma capacidade tremenda, porque ela fez o vestibular grávida do primeiro filho e passou, não é? E nunca parou de estudar, não é? Já tem cinco faculdades e é um exemplo nesse aspecto. Mas ela sempre foi dinâmica e era uma filha muito amada do pai, não é? E às vezes conversávamos muito, não é? Era tanto que aquela hora que a irmã Maria tinha estabelecido terminava, aí ela ficava na porta, assim, aí ele dizia, a sua hora terminou, agora sou eu, eu ficava conversando com ele. E foi um velho, um homem de Deus que eu amei muito e ele me amou, ele me tinha como filho e eu aprendi demais. Eu tive um sonho que o pastor José Amaro me convidava e me sentava assim e no meu ouvido ele dizia, meu filho, vou consagrar você a presbítero para me ajudar, viu? Aí ele me abraçava e começava a chorar. E eu fiquei assustado, eu disse, meu Deus, por que o pastor chorou? Será que eu vou trazer algum constrangimento, tristeza a ele, Senhor? Me livra, me guarda disso aí, mas não foi. Na noite que ele ia me consagrar a presbítero, ele partiu para o Senhor. E dentro da Bíblia dele que a irmã Alice deu ao pastor Leôncio, estavam dois nomes para evangelista e três para presbítero. quem eram os evangelistas? Pastor Diomedes e pastor Ademes e presbítero, José Herculano, Antônio Luiz e Ailton José Alves. Então, é evidência de que ele ia me consagrar. Então, quando fui na inauguração do templo aqui, aí o pastor cumpriu toda essa anotação dele. Consagrou o pastor Ademes e o pastor Diomedes a evangelista e a mim e o Antônio Luiz e o irmão que está vivo ainda o pastor que eu citei, que foi consagrado, fomos consagrados ao presbitério. Deus cumpriu. Como é maravilhoso aprender com a história destes verdadeiros servos do Senhor, não é mesmo? Continue conosco, daqui a pouquinho estaremos de volta. Olá, já estamos de volta à segunda parte do documentário Para Cada Tempo Deus Tem Um Homem que conta a história do pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Foram os momentos de aflição e as dificuldades que ensinaram o nosso pastor o valor da confiança em Deus. A chamada missionária foi muito interessante porque naquele tempo eu fui trabalhar logo depois foi interessante que eu como filho de pessoa que vive sacrificado buscando emprego pedindo a Deus que Deus abrisse uma porta eu era um jovem na igreja e eu queria um dia me casar queria ter meu lar e cheguei aos 18 anos sem conseguir emprego porque eu me lembro que com 18 anos sem ter assim muita roupa para vestir todo jovem quer né minha mãe quem fazia minha gravata tinha uma gravata preta da cor da calça camisa branca cantava no coral regia o coral depois minha mãe sempre proveu para a gente mandar fazer o terno para mim ela via vocação ministerial em mim e ela cuidava disso e um desses dias eu fiquei ali buscando a Deus chorando e dizendo por que outros tinham e eu estava sentindo a necessidade de roupa para ir à igreja de terno e eu não tinha entendeu então foi naquele dia o meu sapato estava com um buraquinho já de baixo foi naquele dia que Deus à tarde eu sei a hora porque 15 para as 4 a irmã Joaninha dirigiu-se em declaração de São Paulo disse assim vamos orar vamos orar para Jesus batizar esses 15 minutos vai ser para Jesus batizar então era 15 para as 4 ela era muito cumpridora do horário cumpriu o horário oficial e quando dobraram o joelho aí o Senhor começou a derramar a sua graça e tomou a vice-dirigente e falou para mim disse moço tu foste o que primeiro chegaste aqui disse desde amanhã cedo tu me falas e me perguntas aí disse o que eu perguntava aí disse assim não te preocupes no tempo eu abro a porta mas no momento eu te quero fazendo o que tu estás fazendo aí disse penetrando na minha palavra e disse mais penetra muito na minha palavra estuda muito a minha palavra porque vai chegar dias que pela dimensão do ministério que eu te darei tu não terás tempo de estudar como hoje porque tu vais ensinar a multidões 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 Deus disse três vezes a mim então eu me motivava com aquilo disse não te preocupes com roupa sapato vai chegar o tempo disse em que tu irás ao aeroporto pegarás avião e voarás para um lado para outro para um lado atravessarás o oceano irás ao outro lado do mundo eu fui já ao Japão disse assim a um lado a outro vestirás roupas novas abrirás o teu guarda roupa e escolherás a roupa para vestir o sapato para calçar andarás em carros novos vai chegar o tempo eu tenho tudo isso reservado para tua vida mas agora continua na minha escola e foi isso que eu eu entendi de que era a vontade soberana de Deus de que eu estava num momento de provação no deserto Deus estava me preparando no deserto para que eu pudesse desenvolver o trabalho que ele estava me preparando e da graça porque a capacidade vem de Deus eu nunca me senti capaz Deus sabe que eu estou falando do coração eu nunca me senti capaz eu me sinto um homem a quem Deus designa e lhe dá atributos dões para que ele faça e tenho a consciência de que tudo depende da minha fidelidade a ele do meu comprometimento do meu compromisso com Deus então isso aí foi a minha vida e até que veio o primeiro emprego veio o primeiro emprego eu tenho uma experiência sobre o emprego e a chamada também muito interessante porque eu comecei a trabalhar no Serviço Federal do Processamento de Dados houve um SERPRO um chamado porque havia um excesso de impostos da região nordeste e em um período eles contratavam pessoas para fazer aquele trabalho extra eu fui trabalhar mas mesmo assim eu trabalhava ali no SERPRO na Panamirim e eu sabia que tinha uma vigília em Casa Amarela no sábado dos rapazes a maioria era jovens então o que eu fazia como tinha que trabalhar no domingo durante o dia porque era hora extra no domingo durante o dia eu perdia os cultos no SERPRO eu precisava trabalhar então eu passava a noite toda na vigília orando e vinha para o SERPRO eu tinha um café tomava o café e trabalhava o dia todo entendeu e foi lá nessa vigília em Casa Amarela que um dia eu vou sair estavam todos de joelho eu vou saindo para vir para o SERPRO pegava o ônibus ali na Padre Lemos e vinha para o SERPRO na Panamirim e quando eu vou pegar o ônibus cai uma chuva assim torrencial de repente assim que os morros desciam água volume de água muito grande aí eu retorno quando eu retorno os jovens estavam com um ancião um senhor idoso de cabeça branca orando para despedir estava despedindo sem oração e o senhor tomou ele e disse assim moço foi a minha vontade que tu voltasse para que eu falasse contigo e disse assim esta porta dentro de pouco tempo eu vou fechar e vou abrir uma porta e tu ganharás duas vezes o que ganhas aí nesta outra porta nesta outra porta tu trabalharás um tempo te casarás porque eu era já noivo não estava namorando já a Judite a irmã Judite e disse tu te casarás terás filhos e viajarás com eles a obra missionária além das fronteiras desse país assim Deus falou para mim então eu recebi aquela palavra vou para o CERPRO vinte dias depois a gerência cita meu nome e diz vá ao escritório eu fui ele disse olha nós não estamos mais precisando dos trabalhos e você foi um dos nomes escolhidos para a demissão ninguém sabia os irmãos ficaram muito tristes mas irmão aí o senhor disse fique tranquilo eu já estou avisado é aí fui para o banco não aí eu esqueci de contar que enquanto eu trabalhava no CERPRO eu passava ali na agência onde tem aquele edifício onde era o SUS INSS naquele tempo na Dantas Barreto tinha uma agência do Banco Itaú e um dia eu larguei e vou passando perdi a hora do culto e olho para o Banco Itaú e gritei como um louco disse senhor ali é muito esquisito era muito esquisito ainda hoje é pouco movimento senhor quantos filhos das trevas trabalham e essa hora estão bebendo fumando se prostituindo eu sou um jovem quero te adorar amo a igreja abre-me uma porta neste banco sabe o que aconteceu? uns dois meses depois me chamaram um amigo que trabalhava no Banco Itaú me comunicou e disse olha vá lá na agência que se abriu uma vaga e eu fui para a agência me mandaram fazer os testes agora é interessante que Deus disse a mim que eu ia ganhar duas vezes naquele tempo não havia assim não eram informatizados os bancos e tinha as contas eram em umas cartelas com mecanografia tiravam as cartelas e debitavam os cheques na conta corrente os cheques vinham do Banco Central e ali a gente debitava e esse rapaz esse funcionário que apanhava lá na agência central que era na Guararapes para trazer a agência de Conde Boa Vista era chamado esse trabalho à noite de Corujão é a coruja da noite trabalho de noite aí ele veio me chamou e disse olha tem uma vaga para Corujão aí me explicou o que era trazer os cheques em mãos até a gente e lançá-los aí disse você quer? claro que eu quero no Banco Itaú aí quando ele perguntou a mim e o salário você quer ganhar quanto? eu disse o salário que o banco pagar aí ele disse você aqui como Corujão vai trabalhar ganhar 300 cruzeiros lá eu ganhava 300 eu disse mas Deus me disse que eu ia ganhar o dobro e esse cidadão vem dizer que eu vou ganhar 300 eu disse mas eu vou aceitar enquanto Deus não abre essa porta eu vou aceitar quando eu voltei na segunda-feira já aprovado todos os exames aí ele disse olha o outro funcionário o biotipo dele era alto fortão para trazer os cheques aí é melhor eu era franzino pesava 65 quilos ele disse você é muito fraquinho o ladrão toma os cheques por brincadeira mas isso era Deus porque um mês eu fui pregar num trabalho da mocidade em Timbaú o pastor Nelson Caneiro me chamou já me convidavam para pregar assim e eu fui pregar e quando retornei tinha uma carta na minha casa na casa dos meus pais assim retorne ao Itaú que você abriu outra vaga lá para você aí eu fui quando cheguei lá ele disse olha já não é Corujão a vaga que tem é de caixa você quer trabalhar como caixa eu disse eu tinha experiência no balcão da mercearia do meu pai mais ou menos eu acho que isso me saiu bem aí eu disse aceito aí ele fez todos os testes matemáticos português psicotécnico e aí disse assim o senhor quer ganhar quanto outra vez eu disse o que o banco pagar ele disse o senhor vai ganhar 600 cruzeiros e entrei até o dia sete anos e meio até o dia que eu tive um sonho eu vi um calendário na parede assim uma mão que eu vi que tinha uma roupa branca larga manga larga assim e apontou 24 de março daquele ano disse neste dia te tirarei do banco Itaú neste dia eu fui demitido do banco Itaú redução de quadro que o Itaú estava comprando outros bancos e havia uma redução e eu fui demitido neste tempo e o senhor quer que eu diga uma coisa quando eu estou assinando os papéis no balcão do atendimento do banco que eu cheguei a ser chefe de carteira lá de atendimento e cobrança eu vi quando um colega meu que não gostava de crente de evangélico chegou assim me lembro do nome dele não vou dizer para não expor ele chegou e disse irmão nunca mais tu trabalha em banco eu disse como eu não trabalho eu estou saindo com a carta recomendando e já tinha falado no banco um banco regional aqui para ir trabalhar ele disse não você vai ser pastor na Argentina dois anos depois eu estava saindo para o campo missionário na Argentina o cumprimento da palavra ouvida enquanto o pastor Ailton assinava os papéis para o desligamento da instituição financeira veio dois anos mais tarde naquele período Deus já havia falado com o pastor José Leôncio para que desse início as atividades da missão transcultural já com o pastor já com o pastor Leôncio na presidência veio aquele sentimento Deus falou a ele de que a igreja havia chegado o momento de enviar missionário primeiro começou aquele mover no ciclo de oração eu gostaria de honrando citar o nome de irmã Luísa Ivo que foi uma das mulheres que muito jejuou e orou em areias em fundão para que Deus tocasse ao pastor falasse para enviar missionário e foi nesse despertar da igreja orando pelo pastor que o pastor concretizou o sentimento que havia nele então ele chamou o pastor informou ao presbitério que ia viajar com o pastor Almeida por três países né e ele visitou esses três países e um deles foi a Argentina eu estou com temor de dizer mas me parece que foi Colômbia e Chile e de lá viajou para a Argentina debaixo da autorização divina o pastor Leôncio percorre alguns países da América do Sul para que Deus lhe mostrasse o local ideal para o desenvolvimento do trabalho de evangelização enquanto as viagens aconteciam na cidade de Mar del Plata um grupo de irmãs pedia a Deus que ele enviasse missionários para o país eu sempre a minha irmã lhe pedia por favor que mandasse para um obrero para este lugar porque necessitávamos realmente um obrero que enseñe bem a palavra que mantenga a doctrina na que nós havíamos aprendido mas meu irmão nunca pudo e ele se ocupou nesta coisa de querer trazer a alguém para fazer aca a misão porque ao final foi uma misão realmente e que estivemos orando com várias hermanas e a irmã Alita dizia irmã vamos ajudar e orar para que Deus mande um servo que seja mantenido e que ensine bem a palavra a fé da irmã Alba e de tantas outras pessoas tocou o coração de Deus que revelou ao pastor Leôncio que o país onde a igreja Assembleia de Deus começaria a avançar na obra missionária era a Argentina ali então naquele dia a alegria daquelas irmãs era total era uma alegria tão grande as irmãs profetizaram o pastor Leôncio e falaram e foi uma coisa maravilhosa quando chega lá ele vai até a cidade de Mar del Plata e a noite ficou orando com o pastor Almeida na sala lá onde a irmã era muito fria e quando fazia muito frio e quando eles estavam orando o pastor se deitou aí amanheceu o dia e disse Almeida qual o seu sentimento depois desses três países ele disse aqui é o local pastor aí ele disse é porque Deus me disse que aqui é o local enquanto ele viajava eu e minha esposa nós tivemos um sonho que eu ia para um país ela ensinando corinho umas crianças em espanhol que nós não sabíamos espanhol e eu sentado num tronco de árvore assim num bairro muito cheio de poeira assim o vento levantava aquele pó da terra e eu conversando com o pastor Leôncio quando voltou ele me chamou e disse o senhor me chamou o pastor estava com o pastor Dário o pastor Almeida e ele disse o senhor tem sentimento a chamada missionária eu disse fiquei calado ele disse fale eu disse pastor realmente Deus falou a mim ele disse qual o país eu disse o país é o que Deus mostrar ao senhor e o que a igreja quiser enviar eu sempre entendi assim ele disse olhou para o pastor Almeida e o pastor Dário e disse você está disposto a ir à Argentina disse país de fala espanhola de forma que o pastor Leôncio me disse e eu fui passei um mês em Luiz Guijão esperando que ele viesse de outra convenção em Minas Gerais em Belo Horizonte aí ele vai para lá para encontrar-se comigo deixa a irmã Maria com o Judite já estava lá comigo e vai eu vou acompanhando ele e Valdomiro para a cidade de Mar del Plata quando eu chego lá eu me sento no tronco na casa onde eu vou almoçar quando eu me sento assim estou sentado no tronco de árvore que estava assim no chão e ele se senta comigo e o vento começou a dar e subia aquela poeira aí o Espírito Santo disse te lembras? aí eu tive aquilo como uma confirmação e ali estive quase oito anos faltaram dois meses para oito anos o Júnior foi com seis para sete anos e a Ana era mais nova e o Jefferson um ano e poucos meses então foi aí que começamos o trabalho missionário a chamada que Deus concretizou na nossa vida o chamado que ele tinha feito os primeiros dias no novo país foram difíceis mas em todo o tempo Deus se mostrava como o fiel amigo que nunca nos desampara havia duas famílias que um obreiro enviado por ele reuniu mas depois terminou voltando essa igreja mandou o outro ele terminou voltando também por causa das dificuldades né mas Deus me revelou que eu ia ter dificuldades me revelou as dificuldades e eu fui é ainda estando aqui Deus me falou das dificuldades que eu passaria e chegando ali passei essas dificuldades porque nós saímos de um padrão de vida para um bem inferior aqui eu fui bancário como o senhor sabe minha esposa ensinava no estado e a gente tinha mais ou menos um padrão confortável não rico mas confortável né e chegando lá o salão não tinha terminado ainda estava todo em tijolo sem reboco as janelas tudo quebrado três janelas que tinha não tinha piso não tinha teto era uma laje que passava muita água e eu fui passei um mês aí dentro do salão com a minha família enquanto dava as condições mínimas a casa que não tinha reboco o teto todo quebrado e nós fizemos alguns concertos e ficamos aí com a família mas eu me lembro que nesse mês sofrendo muito frio e como a minha perna que tinha sofrido um acidente estava se adequando ao clima eu sofri muitas dores com a perna e meus filhos eram crianças saindo dessa vida que tinha aqui o carro o telefone tudo indo para uma casa onde não tinha piso ou não tinha reboco onde vazava água toda noite no teto não tinha muro ficava no meio de um matagal era como uma invasão como uma favela da cidade foi aí que eu fui morar então muito perigoso porque a gente ficava o ermo ali dentro daquele matagal o que aconteceu foi que nós quando estávamos ali orando a Deus pedindo que Ele me ajudasse porque estava difícil tudo havia mudado e era difícil o conforto da família tudo mas eu orei a Deus e foi naquela noite que eu tive um sonho a primeira vez que Deus me falou explicitamente do meu chamado para a presidência da igreja porque foi naquela noite e é claro que os mortos não voltam mas em figura eu vi uma pessoa como o pastor José Amaro se pôs ao meu lado e disse a mim três vezes prossiga me abraçou a segunda vez prossiga a terceira disse meu filho prossiga disse porque o seu ministério será semelhante ao meu a jornada era desgastante mas quanto mais a família missionária se dedicava às vidas carentes de Cristo no território argentino mais Deus fazia prosperar a missão me disse o pastor Ailton aquele terreno eu comprei para a igreja tem tantas medidas tantas medidas de ancho tanto de fondo o templo vai ser de tantas medidas e de tal ai pastor le digo como vai ser um templo tão grande se somos tão poquitos alcança a mão para contar todos os crentes que somos e o pastor me disse irmã aumenta a sua fé que Deus Deus vai salvar era essa fé que fazia a semente do evangelho germinar nos corações dos nativos como as irmãs Quererreta que conheceram a Cristo em um culto de inauguração de um dos templos da igreja evangélica Assembleia de Deus na Argentina Eles haviam começado a fazer cultos no lugar de ancianos de irmã Beba minha mãe participava e me convidaram o primeiro dia que cheguei que não me lembro a fecha mas sim lembro o patente o dia que entrou a esse lugar que foi predicado sobre as bem-aventuranzas do monte pastor Ailton me perguntou se eu aceitava ao Senhor como meu Senhor e Salvador e eu o aceitava em meu coração fizeram a oração e aí começamos a caminar comecei a caminar eu com o Senhor o Senhor comigo e pastor Ailton em meu casa porque aí começaram as visitas como um discipulado a minha conversão foi instantânea o dia que eu fui ao templo eu fui a sacar fotos do dia da inauguração que estava o pastor Leôncio que estava nas cintas na porta toda a multitud afuera e eu mientras sacaba fotos mas era tudo tão lindo o pastor não sei se ainda está o pastor José Méndez ele estava em Córdoba naquele então não me lembro e foi o pastor que predicou na porta do templo quando estava todo cerrado e enquanto eu predicava eu acho que o Espírito Santo falava no meu coração não entendia nada porque ele falava em português já neste outro depoimento vimos exatamente o que diz o livro do profeta Isaías no capítulo 55 e versículo 11 onde Deus diz a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei me invitavam a que iba a ver a inauguración da igreja en ese momento o pastor Ailton conversando me entregou un folleto un tratadito que conservo até o dia de hoje graças a Deus pero quando comece na igreja já este tive conhecimento minha fé permaneceu até o dia de hoje porque eu creio realmente e não necessitei visitar nenhuma igreja mais e o tempo corria seis meses passaram e uma nova profecia sobre o que estava por vir chegava por meio de uma singela carta nela continha a descrição clara de um desafio ainda maior a presidência da IEDPE seis meses depois que eu estou aí eu recebi uma carta de uma irmã que jejuava toda semana um dia na semana por nós Maria Rocha e ela me mandou uma carta eu guardei muito tempo essa carta é possível que esteja na minha biblioteca nos papéis lá e um dia eu vou procurar dizer assim pastor o senhor não vai ficar todo o tempo aí porque eu pensava que eu vivia e ia criar meus filhos aí o senhor retornará ao Brasil e Deus me revelou que o senhor vai sair daí para ser o pastor da igreja em São Lourenço da Mata e ali o senhor passará um tempo Deus me mostrou o senhor passou um tempo lá e de lá o senhor virá para Recife ser o presidente da igreja no estado de Pernambuco isso foi em julho de 1981 que Deus revelou isso a ela e ela escreveu para mim que eu ia ser o pastor em São Lourenço em 1981 em 1989 eu estava assumindo a igreja em São Lourenço da Mata entendeu? em São Lourenço da Mata e foi aí que eu passei nove anos e nove meses considerando a interinidade que foi seis meses mas eu já sabia agora a gente fica no lugarzinho porque sonho é sonho profecia é profecia tem o aspecto humano que a pessoa tem que levar em consideração Deus nunca erra mas o vaso é de barro não é? então o que aconteceu quando aconteceu eu vi como cumprimento da vontade de Deus na minha vida porque esse lugar que eu estou não se deseja esse lugar que eu estou Deus impõe Deus coloca que benção não é mesmo? Deus tem falado tremendamente conosco através deste belo testemunho amanhã temos um novo encontro neste mesmo horário para conferir o último episódio do documentário e você não pode perder continue acompanhando a nossa programação e até o próximo encontro se Deus assim nos permitir até lá tchau 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 tchau